Soraya Tronik, lembra dela? Quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque onça com a sua vara curta. Pois bem, a senadora Suma Togrossense, eleita na onda bolsonarista lá em 2018, mas nos últimos anos convertida ao antibolsonarismo psicótico, se transformou num símbolo da estupidez histriônica que tomou conta do Brasil, principalmente depois do dia 8 de janeiro. Soraya é daquelas que acreditam que naquele dia vivemos uma tentativa de golpe de Estado liderada por terroristas, como a dona Jupira. Olha aí a cara dessa perigosa terrorista condenada a 14 anos de prisão. Mas aí você vê ataques terroristas de verdade, com muitos fuzis e mísseis, e muito sangue inocente derramado, e pensa, agora esse pessoal vai aprender, né? Agora esse pessoal vai se dar conta do ridículo que tá passando ao chamar de terroristas, gente como a dona Jupira. É essa daí que foi tema da minha coluna. Mais que nada. Soraya Tronik... Calma, calma, senadora. Soraya Tronik, ao comentar os ataques terroristas do Hamas contra Israel, expôs todo o seu talento cognitivo, fazendo uma equivalência moral entre os assassinos, estupradores e psicopatas palestinos, e idosas que oram com a Bíblia na mão. Você vai ver tudo isso depois da vinheta, mas antes eu quero te falar de um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você, que deixa claras as convicções que norteiam a sua linha editorial. Eu quero te falar, claro, da Gazeta do Povo, um jornal que sobrevive graças ao apoio dos assinantes, graças ao seu apoio. Se você, por algum motivo, translocado ainda não assinou a Gazeta do Povo, mas está louquinho para se tornar assinante, não hesite. Clique no link que você encontra na descrição ou no primeiro comentário deste vídeo. Custa apenas R$ 5,90 nos primeiros três meses. No sábado, você sabe, o grupo terrorista formado por amiguinhos do PT e do Lula, o Hamas, perpetrou um ataque sanguinário contra civis israelenses. Os mortos já passam de mil, já estão quase em dois mil. Isso sem falar das várias outras atrocidades cometidas pelos bárbaros, como estupros e sequestros em massa, inclusive de idosos e crianças. Diante disso, o que faz uma senadora como o Soraya Tronik? Calma! Calma, senadora! A senadora, claro, corre para ostentar a virtude no Twitter. Diante de palavras fortes, condenando o ataque do Hamas, ela só não esperava pela réplica de um twitteiro que atende pela arroba Safe Brasil. Enfim, descobriu que é terrorismo, que é muito diferente do nosso 8 de janeiro. Vish! Pra quê? A senadora virou onça e respondeu, dobrando a aposta na equivalência moral estapafúrdia. Estás falando das senhorinhas fundamentalistas orando com as bíblias nas mãos? Qualquer semelhança não é mera coincidência. É assim que tudo começa. Tente enganar os outros. Aqui você não tem futuro. Traduzindo, Soraya Tronic está comparando o isso a isso. E eu poderia passar o dia inteiro aqui mostrando imagens de uma coisa e de outra para provar que não existe a menor semelhança entre o 8 de janeiro e o terrorismo de verdade do Hamas. Mas isso não é o pior, porque claro, todo mundo pode errar, reconhecer o erro e pedir desculpa. Mas não a Soraya, não a Juma, não a Onça. Diante da repercussão dessa inequívoca demonstração de estupidez, Soraya Tronic resolveu se fazer de vítima. de vítima de fake news. É, não adianta. Fake news virou a desculpa preferida de qualquer político que se vê confrontado com a própria estupidez, com a própria hipocrisia. O que chama atenção neste caso é que a réplica de Soraya Tronic a quem disse que ela estava fazendo uma equivalência entre os terroristas do Hamas e idosas que simplesmente rezavam com uma bíblia na mão e sim, ela fez sim essa equivalência, sim. O que chama a atenção é que Soraya Tronic, na réplica, reafirma essa equivalência. Ela fala em senhorinhas de bem que depredaram prédios públicos, participaram ativamente de um golpe de Estado, cometeram crimes graves e ao ter que responder por seus atos, apelaram para religião e idade. Sabemos que muitos falsos messias se escondem atrás da religião e seguram uma bíblia para cometer crimes receber propinas em barras de ouro, colocar bombas em aeroportos, abusar de mulheres e crianças e outras atrocidades. Ou seja, Soraya Tronic, ao refutar, Soraya Tronic, acaba por reafirmar o que foi dito por Soraya Tronic. Como eu digo nesse meu texto para a Gazeta do Povo aí, Soraya Tronic não é só ela, não. Tem também alguns jornais, autoridades do PT, especialistas, feministas e militantes de tantas causas esquerdistas. Esse pessoal, diante do terrorismo do Hamas, um terrorismo visível, explícito, escandaloso, acaba por expor a sua ignorância. Uma ignorância incurável porque muitas vezes é tão, 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 mas tão ignorante que nem percebe. Agora eu vou para casa tentar escrever um texto em que eu coloco Alexandre de Moraes lá em Israel para tratar dos terroristas do Hamas. E agora, será que munido de um exemplar da Constituição e de uma urna eletrônica, ele, o xerife e grande defensor da democracia, Alexandre de Moraes, vai conseguir levar a paz para o Oriente Médio? Bom, se eu conseguir escrever um texto, é esse daqui. Se eu não conseguir, eu devo ter escrito outra coisa. Mas para ler, tem que ser assinante para assinar, para apoiar o jornalismo que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você, que deixa claras as convicções que norteiam a sua linha editorial. Basta clicar no link que você encontra na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Custa apenas R$ 5,90 por mês nos três primeiros meses. Assine, deixe seu like, comente, compartilhe este vídeo e se inscreva aqui no canal. Até a próxima! e se inscreva no canal.